Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, estamos aqui novamente no CSGO.net dessa vez para abrirmos caixas em busca de uma skin para vendermos na Steam e comprarmos caixas, é isso, basicamente é isso eu tô aqui com o Gui, manda um oi aí Gui rapaziada manos, estamos com 700 dólares e 700 bonus points e se você quiser entrar aqui no CSGO.net, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito além disso, você usando o cupom SAULO, participa de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de setembro são de 10 skins, 5 facas Case Hardened e 5 AKs Case Hardened, totalizando um valor de 7 mil reais para 10 vencedores se você quiser participar, é só usar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição quanto mais vezes você depositar usando o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar o seu EP vamos lá Gui, temos 700 dólares e 700 bonus points, a gente começa gastando os bonus points ou os dólares? bonus points né bonus points, qual caixa com bonus points? mano, alpizão que nem o pai, Fallen então você se compara com o Fallen na verdade ele se compara comigo né, mas vamos lá quantas? 1, 2, 3, 4, 5 ou 10? 10, não dá pra abrir 10 só porque você me deu opção é ou 5 vamos, bora ai Gui, veio uma Eagle boa você nem conhece essa Eagle Desert Eagle Hand Cannon porra de praia canhão d'água em português eu não sei não, não sei como que é o nome em português não ó o ganso americano aí deu sub, God tamo junto irmão agora veio uma Alp, uma Ospa tá Gui, temos 1000 dólares a gente tem que fazer esses 1000 dólares virar pelo menos uma skin top pra vender no mercado e abrir as caixinhas qual caixa você acha que ia abrir? você quer abrir a do Chevy né, você falou eu quero abrir a do Chevy mano, que eu não tenho como então 10 da do 2K, bora 10 caixas do 2K mano, esse cara é muito engraçado ai meu Deus do céu Hand Cannon, a tradução é canhão d'água não, canhão de mão, cara quem falou canhão d'água tu falou canhão d'água e tá maluco? foi acho que veio uma Hal veio Hal o que, irmão? não, a Hal eu já ganhei outra vez tá, temos 90 dólares eu vou fazer um contrato com esses 90 dólares já perdeu tudo? não, 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 não ó, veio uma faca de 60 Gui, faca de 60 vira uma faca de 500 sempre virou vambora, 10% F abala abala a 100% eu ia falar que virava 10% não ué e você confia que com 2% vira, Gui? não tô ficando vendo não virou mesmo não mas na 80% de novo na 80% de novo calma aí que vai virar, velho nossa, pera aí deixa eu ver aonde que tá parando essa roletinha do caralho 36 mil 33 milhões no caso, né? Gui, é agora, irmão 100 dólares pra ganhar essa carambiche ganhamos mamamos só se for puta que pariu, Gui F parei pra tu que é da merda, capitão não, vou abrir uma de faca aqui foda-se, abri uma caixa de faca abri uma caixa de faca, velho chama, Gui chama, chama olha na live o que eu ganhei, irmão olha na live respeita chama chama falei, pô falei pra abrir essa porra aí tu falou que eu ia ripar tá gravado falei não tá gravado tá gravado falou qual que eu pego, Gui? qual que você acha que tá melhor de encomenda? Carambit Lore Carambit Casey Hartnett Talon vai, tem que ver vai, faz a sua pesquisa aí vai ter que jogar de novo aí por quê? acho que só isso aí não vai dar não não, mas a gente vem você quer que eu arrisque mais ainda? ué, não na rede do Profit tem musiquinha papapá taulão você quer que a gente arrisque de novo a fade pra uma mais absurda? caixa de luva, mano caixa de luva não, mas eu tenho mais 300 dólar pra tentar outra coisa aqui ainda se não der de luva vai de luva, mano vai dar bom a de luva vai vir uma vice zoada aí eu já abri a de luva, então eu confio hum, acho que foi uma bala essa merda alau, alau 200 uma merda alau vamos pegar essas duas aí eu coloco o que faltar acho que é mais esquema do que a gente arriscar mais, né? é, isso aí, isso aí porra, que a gente fez 700 virar 800 tá ruim? tá não tá ruim, sabe por quê? porque pra depositar 700 você só precisa depositar 500 porque tem uns 40% de bônus usando o cupom saulo ah, então tá bom então a gente fez 500 virar 825 entendeu? então tá bom então tá gode, não tá não? então tá, tá temos 70, Gui 70 dá pra abrir uma caixa dessa aqui não dá se não der, 70 de novo Gui, a praça é nossa é uma realidade então abriu uma caixa de faca aqui uma Hyperknife fé que vem a faca vai vir, pô vai vir sim vai, vai vir sim confira vai vir aham, vai vir 5% é um sonho vai vir aham olha na live falei que vinha, pô falei que ia dar bom, pô deu merda, porra mas deu merda por um pitititico, velho falei que ia dar merda, pô falei puta, que pariu Gui, eu vou pegar as duas aqui seja o que Deus quiser eu vou pegar essa porra dessa carambite case harded mesmo não tô nem aí e eu vou pegar também essa merda dessa qual, Gui Tiger Tooth case harded porque é porra aí, Saulão vambora ver essas merda, cara ah, não pode falar falavão todo vídeo, né porra ursos ursos se vier é blood, eu não vendo nem fudendo chegou a ursos aqui já aceitei ela essa porra dessa ursos olha que praça do barra mano, Curicica é o mundo geral de Curicica caramba, Gui todo mundo solta eu tô no barra ali comigo nem sabe o que olha ursos que veio irmão, olha na live ah, se fuder porra, cheio de azul horrível horrível horroroso o que é Nutella, velho o que é Nutella eu vou vender porque eu preciso de dinheiro pra abrir as caixas senão eu não vendia não porra, manhã encomenda é 700 alguém paga milzinho nela nice team milzinho saudão do Saulão saudão do Saulão ó, quiser 300 mando Pix e o Trade e chegou e chegou aqui a carambite também boa já aceitei também ela vai vir blue jam 100% se eu duvide 4 da manhã ela vai falar pra caralho é, mas aí o problema é seu não é pra esculachar não é pra esculachar é pra esculachar é isso aí ela tá aprendendo é esse ritmo aí mesmo é, porra é esse ritmo aí mesmo é, é assim que funciona ô Gui, você quer ver quanto que eu já gastei na Steam? não mas deve ser um negócio absurdo você não quer ver? toma no cu, pô não, não quero não então não vai ver também não quero, pô é bom, cara eu quero eu quero por favor, mostra aí Saulão quero ver olha aí então caralhaço ó, no market foi 300 mil praticamente em game foi 400 mil e olha como que eu sou bonzinho 1.500 em gift chama caralho que ideia de jirico 5k em caixa da valve se não vier nada eu vou ficar tão puto velho que olha o rolê que tá sendo pra essa porra é nada ah, eu não vou ficar puto não? é nada, mano pronto Gui 5k e 300 nessa bosta já foi já tô com 600 estrelas comprado aqui guys esse vídeo vai ficando por aqui ó, conseguimos então dar uma faturada aqui no csgo.net ganhamos bastante coisa top no próximo vídeo aí do canal então eu e o Gui abrindo 12 mil reais em caixas na valve eu tô com 5k e 300 você tá com quanto aí Gui? 7? você mandou foto pra mim, né? 7 7 270 12,500 porra, tá safe mais ou menos 12.500 reais em caixas da nova operação aqui no cs se você quiser assistir próximo vídeo aqui no canal eu vou indo nessa um beijão do solo pra todos vocês e fui tamo junto mens tchau e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho